Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo do lixo ao luxo, a gente vai dar um jeito nessa carinha, nesse cabelo e a Ananda também fez um vídeo desse lá no canal dela, então vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês e o link na descrição ela tá em transição capilar e ela mostrou até uma texturização no vídeo dela, então corram lá pra ver assim que acabar esse vídeo corre lá no canal dela pra assistir, hein? Se você já gosta desse estilo de vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações porque toda terça e sexta tem vídeo novo por aqui, então vambora dar um jeito nesse rostinho e nesse cabelo E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um leite de rosas e limpar o meu rosto, é importante que o rosto esteja bem limpinho pra gente fazer maquiagem Agora eu vou pegar esse protetor solar, gente, não me julguem, eu sei que ele não é pra minha idade, mas foi o único que eu achei com cor e mate Então vai ser ele mesmo Agora eu vou usar essa base da Haku e esse BB Cream que eu comprei no AliExpress, eu não sei a marca dele Eu faço uma misturinha dos dois pra chegar no tom da minha pele Aí assim, quando tá molhado, parece que tá bem mais claro, né? Mas depois que secar vai ficar tudo certinho, podem ficar tranquilas Aí eu passo no meu rosto, com as mãos mesmo, espalhando como se fosse um creminho E agora vamos dar um jeitinho nessa sobrancelha Eu uso uma escovinha de dente pra pentear ela antes de preencher E vou usar esse triozinho que também é do AliExpress Eu uso essa cor do meio, aí faço assim bem de levinho, bem calminha, pra ficar bem natural Eu faço primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima da sobrancelha Depois venho só preenchendo Agora eu vou usar essa paleta de contorno da Louis Ancy Eu uso essa cor mais marronzinha, média, assim, pra fazer o contorno do meu rosto E essa de cima é o iluminador Eu uso o pincel da própria paleta E eu pego bem pouquinho, gente, e faço bem de levinho também Porque eu não gosto de nada marcado Aí faço tudo com bastante calma, bastante carinho Esse pincel é muito gostosinho Ele é bem macio No nariz também Eu faço com o mesmo pincel, porque é o que tá ali na hora Aí eu pego o outro pincel, passo o iluminador abaixo da sobrancelha E no ossinho, assim, perto do olho Agora eu pego essa cor mais escura da paleta E passo com o dedo E eu não tenho costume de passar sombra Então esse foi o jeito que eu encontrei de deixar o olho mais marronzinho Aí depois eu limpo essa sujeira, né, pra não cagar o rosto todinho Agora é aquela hora que a gente levanta a mão pro céu Dá a mão pra Deus Porque é o único jeito de sair alguma coisa boa com o delineador E o que eu vou usar é líquido Eu não sou acostumada a usar ele da minha irmã Eu não sei onde ela comprou, mas provavelmente a da AliExpress Então vamos tentar fazer um gatinho aí nesse olho Aí essa daí é a hora que a gente vê que faz uma cagada no rosto Eu sei bem que vocês sabem também como é que é isso Mas se tem um negócio que eu sei fazer é consertar cagada nessa vida Então eu vou ensinar pra vocês como que eu faço Aí eu pego aquele BB Cream que eu passei no início da maquiagem Com um pincelzinho reto E pego bem pouquinho dele pra ir consertando o delineado É só passar com bastante calma e ir afinando o gatinho E vai ficar bem fininho, vai consertar tudo Depois eu só aperto com o dedo assim pra poder, sei lá, o BB Cream que eu passei Aí agora a gente vai voltar pro triozinho de sobrancelha Eu vou pegar cor mais escura e passar embaixo do olho, perto dos cílios inferiores Bem pouquinho, só pra abrir um pouquinho o olhar mesmo E essa máscara de cílios também é da AliExpress Eu vou pegar a parte de cima dela, ela tem duas partes A parte de cima pega um pouquinho menos de produto E eu uso ela nos cílios inferiores E a parte 2 dela carrega um pouquinho mais de produto Então eu uso nos cílios superiores pra dar mais volume Agora que a gente já tá com cílios de boneca Vamos passar pra parte do batom Vocês sempre me perguntam qual batom que eu tô usando E gente, esses 4 batons que eu tô mostrando pra vocês São os 4 batons que eu tenho na minha vida Eu não tenho mais que isso Então sempre que tiver algum vídeo que vocês perguntarem qual que eu tô usando Vai ser um desses 4 Eu vou usar esse nude que é a cor número 4 Eles são da Focalure Eu também comprei na AliExpress Eles são líquido e mate E agora que a make já tá prontinha Vamos dar um jeito nesse cabelo Como eu falei pra vocês, eu tô no quarto day after E eu usei ele 3 dias preso Então ficou super amassado A raiz tá muito esticada Eu vou usar o Renova Cachos Porque ele tem proteção térmica E como a gente vai usar secador pra secar É muito importante passar um protetorzinho térmico Eu começo passando ele na raiz Na parte onde tá mais esticada Em volta de todo o cabelo Não tem segredo, é só ir espirrando mesmo E depois a gente vai passando a mão no cabelo Pros cachinhos voltarem E pro produto espalhar também Aí eu vou passando a mão assim Pra cima, viu gente? Não passa pra baixo Porque senão não vai dar certo E vai dar mais frizz Aí eu vou usar o multi Sai cabelo daqui Ele é muito bom pra day after Porque ele é levinho Não pesa no cabelo E é muito cheiroso Eu espalho ele um pouquinho nas mãos E passo no cabelo Aí eu vou passando mais nas pontas mesmo Pros cachinhos voltarem Vou dando aquela amassadinha também Apertar o cabelo assim E amassar ele Ajuda muito, muito A ele voltar ao normal Depois disso A gente vai pegar nosso amiguinho secador Eu vou usar o secador E o difusor E aí não tem segredo, né gente? Eu acho que vocês já sabem como é que faz Ah, uma coisa que vocês sempre me perguntam também É a temperatura que eu uso o secador Eu uso ele na temperatura média E na velocidade baixa A velocidade baixa ajuda a não dar frizz E depois do cabelo seco Eu vou usar um olhinho Pra poder dar brilho nas pontas do cabelo Então misturo o olhinho nas mãos E vou apertando também o cabelo Pra dar mais brilho E agora vamos mudar essa roupa, né? Porque não dá pra ficar de roupão Gente, esse é o resultado final Eu espero muito que vocês tenham gostado E quem é nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de ir no canal da Ananda também Pra ir lá ver o vídeo dela Do lixo ao luxo Na transição capilar Quem tem transição capilar Não pode perder esse vídeo Lembrando a vocês Que tem texturização no vídeo dela Eu sei que vocês gostam muito Quem for lá e der uma hashtag Vim do canal da Luz Lá nos comentários Eu vou lá dar um coraçãozinho No seu comentário, tá bom? Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho